Olá minhas riquezas, bem vindos a mais um vídeo de decoração aqui no canal Então hoje eu trouxe pra vocês um bolo de 25 por 10 de altura E o tema vai ser baby shark pra menina, tá? Eu fiz uma pré camada aí antes, vocês podem ver, só na lateral mesmo Mas pra questão de evitar de dar bolha na decoração, né? E alguma migalinha do bolo acabar passando pra parte do chantilly Não esqueçam de se inscrever, deixa seu like e ativa o sininho de notificações pra não perder nada Quem puder também seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Tem sempre novidades pra vocês lá, muita foto, muito vídeo, muita coisa legal pra vocês Então vamos lá! Eu comecei aplicando o nosso chantilly, né? Na manga de confeitar Eu só usei aí mesmo, foi o rosa Usei o rosa fraquinho, só coloquei em umas gotinhas pra não ficar uma cor muito forte Vocês viram aí que o chantilly não deu todo pra parte de cima Eu retirei o excesso da lateral e aproveitei nessa parte aí pra não ter sobra de chantilly Ok? Feito isso, né? Eu distribuí a parte de cima E agora eu vi com a espátula de alisamento pra parte da lateral É só colocar a sua espátula encostadinha no bolo e girar, tá? Não precisa girar correndo O ideal é você girar sem parar, tá? Não precisa ser muito rápido Girar sem parar pra não marcar o bolo Agora eu retirei os excessos da nossa lateral Da nossa esquina, desculpa Agora sim, eu vou passar a espátula de alisamento E vou fazer as quinas Sempre de fora pra dentro, tá? Eu prefiro usar essa espátula aí agora Vocês têm percebido que eu tenho usado ela bastante Mas você pode ver a espátula que você vai se adaptar melhor Sempre de fora pra dentro Retiro o excesso e limpo num paninho úmido Pra poder voltar pro bolo Agora eu tô usando o bico 123 da Wilton Tá? É um bico pétala Eu particularmente pra esse efeito que eu vou fazer no bolo Eu gosto mais desse Mas você pode usar outros também O 124, o 104 Agora eu vou fazendo o efeito de ondinhas, tá? A gente encosta A parte maior fica pra baixo E a parte mais fininha fica pra cima Ok? Eu acabei passando aí Apertou um pouquinho Eu tirei esse excesso do rosa Pra não me atrapalhar na próxima camada A gente começa de cima pra baixo Agora o próximo eu vou começar Encostadinho Nesse finalzinho do de baixo Pra dar continuidade E vou fazendo o mesmo efeito Eu quis fazer o efeito de ondinhas Sobe e desce Mas se você também quiser fazer retinho Não tiver ainda com confiança pra fazer movimentos Você pode fazer também Essa última parte aí Eu faço ela reta Tá? Pra evitar de ficar algum buraquinho e tudo mais Agora eu vou aplicando glitter no bolo Esse aí é o glitter pérola Não mistura no álcool de cereais Ele puro na bombinha E vou aplicando somente na parte da lateral Porque na parte de cima A gente vai colocar o amendoim Pra dar o efeito de areia Ok? Você pode usar biscoitinho de maisena Farinha lá de amendoim O que você achar melhor E também o que você combinar com o seu cliente Tá bom? É bem simples É só você aplicar, né? E ir colocando com cuidado Pra não cair na lateral Porque fica feio Não fica uma coisa legal Então assim Tem que ter bastante cuidado Pra colocar na parte de cima Faz com calma Não precisa ter pressa E vai colocando até onde você quer Se você quiser que apareça Alguma partezinha ainda do rosa em cima Se você optar por tampar tudo Pra tampar tudo fica um pouco mais complicado De não cair na lateral Ok? Apliquei o topper no nosso bolo Já tem vídeo aqui no canal Mostrando como a gente recorta Cola pra aplicar Esse topper no bolo E esse é o resultado final Espero muito que vocês gostem Um beijão e até o próximo vídeo